É com muita alegria no meu coração que eu entro ao vivo agora com vocês aqui para o nosso clamor, a oração das 18 horas. Alô, meus amigos do Brasil e do mundo, e de qualquer país. Eu estou com você aqui agora ao vivo, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que entram ao vivo aqui comigo nesse momento. Eu, Bispo Raiz Siqueira, eu estou ao vivo diante de você aqui agora para trazer aqui através do nosso canal, canal Raiz Siqueira, a oração das 18 horas, o clamor das 18 horas, já entra conosco aqui ao vivo também, Maria Santos, Anitta Alves, a paz do Senhor Jesus. Eu estou ao vivo e eu tenho certeza que uma vez você conquistando, obtendo a fé inabalável, você vai conquistar qualquer coisa rapidamente, facilmente. Eu estou ao vivo agora aqui diante de você e eu quero orar. 18 horas, nós entramos para a primeira oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse horário das 18 horas, no dia de hoje, eu quero clamar na oração, meu Pai, do Salmo 23. A tua palavra diz no Salmo 23, que o Senhor nos prospera e não deixa faltar nada. Mas o Senhor também diz que, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não deveremos temer mal algum, porque a tua palavra declara que o Senhor está conosco. Eu me apresento a ti, apresento a minha família, apresento cada irmão, cada irmã que está aqui comigo através dessa oração, a poderosa oração das 18 horas, para que uma nova vida seja declarada, decretada, determinada na vida dessa pessoa. E ela conquiste uma nova vida através da fé. Uma vida de qualidade, uma vida próspera, uma vida de saúde, uma vida de paz, uma vida onde ela consiga verdadeiramente ser feliz. Uma pessoa feliz, animada, que dorme tranquilo, que tem paz no seu coração, que tem uma vida abençoada. Eu entrego todos nas tuas mãos, nessa oração inicial das 18 horas. Eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você recebe em nome de Jesus. Muito bem. Estamos dando início a mais uma transmissão diária. Agora nós passamos das 18 horas. Eu estou aqui para orar, com certeza, Anitta Alves, Sônia Santos, Maria Santos. Com certeza que vou orar para que todo mal venha sair da sua vida. Marcos Marques também está conosco. Com certeza, hoje, maravilhas irão acontecer na tua vida aqui através dessa maravilhosa transmissão. Eu estou com a palavra de Deus aqui e eu quero abrir ela agora. Eu quero falar aqui sobre o poder da fé no livro de Marcos, capítulo 11, verso 20. O poder da fé. A fé inabalável, ela te dá condições para conquistar qualquer coisa. Muito boa noite, Lúcia dos Santos, Elisete da Silva, Lília Vicente, ela pede, ore por mim, Missionária Queila, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu estou com a palavra de Deus aqui, a Bíblia Sagrada. E eu tenho aqui o livro de Marcos e eu tenho o capítulo 11 também e o verso 20. Eu quero falar sobre o poder da fé. Lembrando que hoje, excepcionalmente, Albertina Faustino Valdice Souza, hoje, excepcionalmente, eu farei um clamor, uma oração, aonde você vai se pôr na porta da tua casa, depois uma oração onde você vai se pôr do lado da tua geladeira, do teu fogão, da tua cozinha, e uma oração aonde você dorme, no seu quarto. Exatamente. Maria Fortes está aqui conosco também e eu vou fazer essa oração daqui a pouquinho. Mas primeiro vamos conhecer aqui o poder da fé. O poder da fé. É maravilhoso o poder da fé. A Bíblia diz aqui, o título em Marcos, capítulo 11, verso 20, é o poder da fé. Por que há poder na fé? Porque o próprio Senhor Deus Ele declarou que aquele que crê, tudo é possível ao que crê. Então diz assim, E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Exatamente. É assim com os seus problemas na vida quando você usa a fé. Quando você determina pela fé, os problemas, eles desaparecem completamente. E é assim que acontece. É desse jeito. É desse jeito. Missionária Keila, já participei, foi uma bênção de Deus. Com certeza. Graças a Deus. E eu estou aqui para declarar que tudo que você falar com fé, acontece. Tudo que você falar com fé. Não pode duvidar. O Senhor deixou claro aqui, aqui em Marcos 11, verso 20, sobre o poder da fé. O maravilhoso poder da fé. A fé inabalável, ela te dá condições para conquistar qualquer coisa. Elenice Soares de Freitas, ela apresenta a sua família. Missionária Michele Francine, Paz do Senhor Jesus Cristo. Paz a todos também. Então, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, ela secou. Ao que Jesus lhe disse, Tende fé em Deus. O que Jesus falou? Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Quando as lutas vierem contra você, tenha fé em Deus. Quando as dificuldades, as provações, as barreiras, quando o exército do mal intentar contra você, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Porque o próprio Senhor Jesus, ele mandou que tenhamos fé em Deus. Tenhamos fé em Deus. Então, quando vier as dívidas, os medos, as preocupações, tenha fé em Deus. Hoje eu vou orar de 10 em 10 minutos. Eu orei a 18 e daqui a pouquinho já vou orar novamente. Faltam um minuto e meio para começar a oração. Então, nós oramos hoje de 10 em 10 minutos aqui durante a transmissão. Então, o Senhor Jesus falou, Tende fé em Deus. Tenha fé em Deus. Porque você agrada muito ao coração de Deus quando você tem fé nele. Porque ter fé em Deus é o quê? É você acreditar que ele verdadeiramente tem poder para mudar a tua vida. Tem poder para mudar a tua história. E isso, com certeza. Benta Magnus, José Antônio, ele fala, Raiz Siqueira, ore por mim, obrigado. Já vou orar sim, José. Com certeza. Maria Santos, Ângela Silva, com certeza. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para te servir. Eu sou um garçom espiritual de Deus para te servir. Eu estou aqui para te servir. Ângela Silva, ela colocou um comentário agora, Anitta Alves, com certeza, Deus tem o melhor para cada um de nós. Então, ele disse aqui, tenha fé em Deus. Quando ele percebeu que os discípulos estavam admirados com aquele sinal forte de Deus, qual a figueira secou, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou, o que que Jesus respondeu? Tenha fé em Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus, estamos na segunda oração da noite. agora, meu Pai, eu inclino diante do Senhor em oração a minha cabeça e eu apresento a vida de cada um que está aqui nessa transmissão. Daqui a pouquinho, meu Pai, faremos o clamor principal, mas hoje, meu Pai, eu vou orar a Ti de dez em dez minutos e toda vez que eu orar, o Senhor vai escutar e vai derramar bênção sem medidas, prosperidade, conquistas, vai desbloquear vidas, desbloquear casamentos, relacionamentos, desbloquear vida financeira e trazer vitória, bênção sem medidas. Porque o Senhor, meu Pai, quando escuta a nossa oração, o Senhor traz alegria, paz, certeza de vitória para quem o Senhor escolher derramar bênçãos. E no dia de hoje, eu te peço, escolhe essa pessoa que está precisando, essa que tem uma dificuldade na vida, uma luta, precisa de ajuda, e eu estou aqui agora no segundo clamor, na segunda oração, pedindo ao meu Senhor Deus e Pai, que o Senhor, meu Pai, segundo a Tua misericórdia, venha tocar, transformar, restaurar, santificar, remover todo o mal, todo o mal, tudo o que não presta, que o Senhor venha remover, e venha trazer paz, venha trazer vitória, venha trazer milagre. eu estou clamando e eu estou acreditando, eu estou orando e eu estou confiando que a mão do Senhor está entrando para libertar, quebrar, trazer libertação nesse clamor. Então abraça, meu Pai, com um abraço de milagres a vida dessa mulher que precisa, desse homem que necessita, porque eu apresento diante de Ti o meu clamor, o segundo clamor, a segunda oração, e eu tenho certeza que agora, nesse momento, a pessoa sendo tocadas, visitadas, transformadas com o Teu poder. E se alguém não tem fé, através da minha fé, porque o Senhor falou, tenha fé em Deus, através da minha fé, eu declaro milagre na vida de quem está do outro lado. Eu declaro vitória em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Celina Bresch está aqui conosco, Ângela Silva, Maria da Graça, Maria da Graça está aqui conosco, Maria da Graça Cavalcante está aqui conosco, Vinícius, muitos estão aqui conosco, Rosana Aparecida, Albertina, Josemar está aqui conosco. Eu estou com a palavra aberta, se você quiser pode abrir, em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Essa transmissão é uma transmissão muito poderosa, muito ungida, é muita unção. Jovânio Ferreira está aqui conosco, sabe, eu profetizo muita prosperidade na vida de vós, vós todos que estáis aqui. Ivanete Rodrigues, eu profetizo muita prosperidade, eu profetizo, Mila Araújo, eu profetizo muita prosperidade, Ternivaldo Santana, eu profetizo muito milagre, muita prosperidade, Valdir Souza, eu profetizo portas se abrindo na tua vida. Fica comigo aqui, porque eu tenho muita fé. A minha fé, ela é uma fé inabalável, eu não tenho medo do mal. É isso que eu quero que você entenda. Eu não tenho medo do mal, porque eu não estou para a semente aqui nesse mundo. Eu sei que um dia eu vou ser levado para Deus, então enquanto eu estou aqui, eu vou batalhar por você. Eu vou trazer sempre uma oração, uma palavra em teu favor, para que você seja fortalecido, em Deus. Então a palavra aqui em Marcos 11, Marcos capítulo 11 verso 22, diz assim, ao que lhes disse Jesus, tenha fé em Deus. É isso que eu estou falando. Tenha fé em Deus. Não permita, não permita que o mal te prenda. Não viva na influência do mal. Viva segundo o poder de Deus. E eu estou aqui diante de você, entrando no teu lar, através dessa transmissão, entrando na tua vida, através dessa transmissão, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua vida. A tua vida tem que mudar, é obrigada a mudar. Porque Deus, ele não falou que mudaria a tua vida e ele se arrependeu, mudou, ele mudou. Não. Deus não muda. Se ele te prometeu, então ele vai cumprir. se ele declarou que a tua vida mudaria, então ela vai mudar, vai prosperar. Você sabe que Deus, ele fez uma promessa muito grande na Bíblia? Olha como Deus trabalha e olha como o ser humano trabalha. Deus, ele trabalha de um jeito o ser humano de outro. É aí que está o problema. Aí que está o problema, porque Deus, ele trabalha com a visão, a visão de Deus, ela é gigante. Certa feita, Deus, ele fez uma promessa aos homens e ele disse assim, eu te exaltarei sobre todas as nações da terra. Eu te exaltarei sobre todas as nações da terra. Então, Deus estava falando com os homens e conosco que se nós crermos nele, confiarmos nele verdadeiramente, ele vai nos exaltar sobre todas as nações da terra. Agora, eu te pergunto, o que é esse milagre que você precisa comparar dessa promessa? O que é o teu problema comparado a uma grande promessa como essa? O teu problema não é nada. É isso que eu quero que você entenda. O teu problema, a tua dor, o teu sofrimento, a tua luta não é nada perto de um Deus que faz uma promessa tão grande, uma promessa tão extraordinária ao ponto de falar eu te exaltarei sobre todas as nações da terra. Você não vai ser cauda, vai ser cabeça, não vai pedir emprestado, mas vai emprestar a muita gente. Então, quer dizer, Deus já estava falando que você ia ser dono de banco. Dono de bancos, né? Exatamente. Porque, se você vai emprestar muita gente, quem é que empresta? É banco. Então, agiota não era, Deus não estava falando que você ia ser agiota, né? Ou é banco ou é agiota que empresta, né? Agiota, eu não creio que Deus estava falando que você ia ser. Dono de banco. Então, veja que a promessa de Deus, ela é muito grande. ser cabeça e não ser cauda, isso tudo pela fé. Quando Jesus falou aqui em Marcos 11, 22, tenha fé em Deus, ele estava falando, creia no que ele prometeu, acredite no que ele falou, confia no que ele disse, tenha fé nele, tenha fé em Deus, creia no que ele prometeu, é isso que ele estava declarando. Agora, eu pergunto para nós no dia de hoje, nós temos crido no Senhor verdadeiramente? Ou será que a nossa fé não é a fé inabalável? Porque a fé inabalável, ela é uma fé, a fé inabalável, ela é uma fé que ninguém para, a pessoa que tem a fé inabalável, ela não acha nada grande, primeira coisa que uma pessoa que tem a fé inabalável, ela não considera nada grande, o único que ela considera grande é Deus, e como ela tem a fé inabalável, ela sabe, aquele problema, ele não é grande, grande mesmo é Deus, grande mesmo é a minha fé, aquela luta não é grande, grande mesmo é minha fé, grande mesmo é meu Deus, aquela dívida não é grande, grande mesmo é meu Deus, grande mesmo é a minha fé, então quando você enfrenta uma luta, quando eu enfrento uma luta, nós devemos fazer o que a Bíblia manda, e o que a Bíblia manda é o que? Tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, aí Deus fez essas promessas extraordinárias, aí ele falou para os homens, para as mulheres que creem nele, que exaltaria sobre todas as nações da terra, quer dizer, faria um homem muito poderoso economicamente falando, uma mulher muito poderosa economicamente falando, e é verdade, se tem uma coisa que Deus deseja, é prosperar você, quando você olha para a palavra de Deus, você vai encontrar homens e mulheres, homens e mulheres que enfrentaram muitas lutas, como você também enfrenta, muitas dificuldades na vida, como você também enfrenta, mas depois sobressaíram, passaram a ser cabeça e não cauda, vamos orar, terceira oração, pai, nós entramos em tua presença no poderoso nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz, tenha fé em Deus, eu estou orando porque eu tenho fé em Deus, essa pessoa que está do outro lado, ela está orando porque ela tem fé em Deus, e nós queremos, meu pai, criar dentro de nós uma estrutura emocional, psicológica, espiritual, mental, para a prosperidade, as coisas maravilhosas, grandiosas, as quais o Senhor vai derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nossa família, porque o Senhor tem coisas extraordinárias, coisas grandes, e eu estou aqui, meu pai, no poderoso nome do teu filho amado, Jesus Cristo, para fazer o terceiro clamor, a terceira oração, o terceiro momento de invocar o nome do Senhor, porque o Senhor declarou, tenha fé em Deus, e eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé no Deus Todo-Poderoso, eu tenho fé no Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, por isso que eu estou aqui clamando, orando, declarando, determinando que haja cura, milagre, prosperidade, vida de qualidade, eu profetizo que essa pessoa seja abençoada em todas as áreas, no poderoso nome do Senhor Jesus, e você escreve nos comentários, eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus, amém, muito bem, então nós temos aqui a terceira oração, né, seis e trinta, dezoito e trinta, nós vamos entrar com oração poderosa, muito obrigado, Ana Maria Silveira Souza, amém, graças a Deus, glória a Deus, Carlota Renovato, graças a Deus, Deus abençoe, o Senhor vai crescer sim, vai dar a volta por cima, Monique Schirite, Deus abençoe, com certeza, Marivalda, com certeza, missionária Michele, que Deus te honre, Deus te honre, porque, Amélia está aqui conosco também, glória a Deus, então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, a nossa transmissão, é, com certeza, você recebe nome de Jesus, amém, então aqui no livro, de São Marcos, capítulo 11, no verso 22, o Senhor Jesus declara, tenha fé em Deus, você está com problemas de saúde, tenha fé em Deus, problemas no relacionamento, tenha fé em Deus, problemas financeiros, tenha fé em Deus, porque, através do nosso Deus, da fé no nosso Deus, nós vamos vencer tudo, nós vamos vencer tudo, de uma maneira sólida, consistente, e definitiva, Miriam Brás, Tereza Gomes, já estão aqui também, deixando o seu comentário, aí Jesus falou aqui, Marcos 11, 23, o seguinte, porque, em verdade, vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te do mar, e não duvidar, então veja bem, e não duvidar, o que você está precisando, o segredo para você, conquistar, é não duvidar, exatamente, é não duvidar, não pode ter dúvida, meus irmãos amados e queridos, não pode ter dúvida, você sabe que a maneira mais, a maneira que uma pessoa pode mais desonrar a Deus, que é o Pai, é duvidando dele, é isso, quando você duvida de Deus, é semelhante, com certeza, Maria Santos, vou orar sim por você, Alda Moraes, Sida Farias, com certeza que vou orar, então, quando uma pessoa, missionária Maria Tadeu, boa noite, paz do Senhor Jesus, a maneira mais forte, de desonrar a Deus, é duvidar dele, você sabe que quando uma pessoa, ao invés dela ter fé em Deus, ela duvida de Deus, ela está causando uma desonra a Deus, porque Deus prometeu, Deus prometeu, se eu duvidar, não é só uma dúvida pela falta de fé, mas também, eu estou gerando, uma espécie de desrespeito com Deus, por quê? porque eu estou duvidando da palavra dele, é semelhante a um pai que diz, filho, eu vou fazer isso, e o filho praticamente chama o pai de mentiroso, quando duvida dele, com Deus é a mesma coisa, nós temos aqui, Marcos, Marcos pede oração pela vida financeira, com certeza, Elizabeth Martins, então, Jesus falou o quê? Aqui na Bíblia, meus irmãos, Jesus falou o quê? Tenha fé em Deus, eu estou ao vivo agora, veja que você está aqui comigo, olha a hora aí, agora, deve estar chegando em seis, não consigo ver a hora aqui agora, mas deve ser agora, 18h30 vai dar agora, está chegando aí, 18h30, 18h30, vamos fazer um novo clamor também, daqui a pouquinho, então, Jesus falou, tenha fé em Deus, porque se você tiver fé e não duvidar, você pode mandar uma montanha, se lançar no mar, se não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com você, Maria Estefânia Queiroz, Bezerra Couto, área financeira e profissional, com certeza, Maria Estefânia, eu vou apresentar a tua vida em oração, daqui a um minuto, mais um minutinho, já começo, o terceiro clamor, a live está uma benção hoje, muita gente passando aqui, recebendo oração, recebendo cura, milagre, transformação, então, muito bem, vamos lá, Jesus falou que se eu falar algo e não duvidar, vai acontecer, vai acontecer, Alejandra Ferreira, área financeira, ou a Ale, é Alejandra mesmo, Alejandra, está com J, Alejandra, com certeza, Celina, colocou a área financeira também, faltam alguns segundos para começar o clamor, então, Jesus falou o seguinte, se eu falar algo e eu não duvidar, vai acontecer, basta eu falar e não duvidar, então, eu falo, vou comprar a minha casa, uma mansão, custa muito dinheiro, mas eu vou comprar, então, eu não vou duvidar daquilo que eu falei, vai acontecer, tudo começa às vezes com a palavra, Zilda Oliveira, a oração que ela pede é pela saúde e vida financeira, vamos para o nosso quarto clamor, eu orei 18, orei também 18 e 10, 18 e 20, agora 18 e 30, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu entro na tua santa presença, no poderoso nome do teu filho amado, Jesus Cristo, e eu te peço agora, meu Pai, passa de vida em vida, de pessoa em pessoa, removendo as doenças, removendo os problemas emocionais, os problemas financeiros, derramando prosperidade, saúde e paz, tocando na família, no casamento, no relacionamento, trazendo alegria, trazendo bom ânimo, para dentro dessa casa, para dentro desse coração, abraça, meu Pai, essa pessoa agora, com um abraço de prosperidade, cura e libertação, para que todo o mal seja desfeito, nesse quarto clamor do dia, em nome de Jesus, haja milagre, haja vitória, haja transformação, o inimigo cai por terra, a miséria desaparece, as portas se abrem, porque no poderoso nome de Jesus, o Senhor do Evangelho, o Deus da Bíblia, o Criador de todas as coisas, o dono do ouro e da prata, eu profetizo em nome dele, na tua vida, toma posse, recebe em nome de Jesus, abra os olhos, e fale com fé, eu recebo em nome de Jesus, amém, graças a Deus, missionária Maria Tadeu, Deus já está te ouvindo, em nome de Jesus, Deus já está te ouvindo, com certeza, vai ter milagre na tua vida, em nome de Jesus, amém, tudo que eu pedir, eu crer, eu recebo, então aqui a palavra diz assim, essa foi a quarta oração, nós ainda vamos ter o clamor principal, eu estou orando de 10 e 10 minutos, a cada 10 minutos, nós realizamos um clamor, a cada 10 minutos, fica conosco, e daqui a pouco vai ter a oração principal, o clamor, o clamor para tirar todo o mal, do teu caminho, da tua vida, então Jesus falou, que se eu não duvidar, e eu falar algo, e crer, vai acontecer, se eu falar e crer, vai acontecer, então eu falo, eu acredito, e acontece, é assim que a fé se concretiza, Elisabeth Martins, Valdir Sousa, Joana Lopes, vocês que não deixaram ainda o like, pode dar o like na transmissão, vocês que ainda não comentaram, pode comentar com o teu pedido de oração, daqui a pouco nós estaremos fazendo a quinta oração, e depois, o clamor principal, aquele clamor, a oração, para remover todo o mal, da tua vida, e do teu caminho, Nisse Cabral, está aqui conosco também, e eu tenho certeza, que vai acontecer, a vitória na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no poderoso nome, do Senhor Jesus, muito bem, então você que me acompanha agora, que deseja também, ofertar no nosso ministério, você pode ofertar através das, das ferramentas do próprio YouTube, Ana Cláudia Jesus, olha que benção, sei que uma promessa, foi dirigida para mim, ela colocou, Rosa Maria, Fátima Araújo, Ana Cláudia, em nome de Jesus, você pode ofertar no ministério, Bispo Raiz Siqueira, através das ferramentas do YouTube, como Super Chat, Super Chat, Super Stick, valeu demais, de várias maneiras, mas você pode também, através do Pix, do nosso ministério, você pode enviar uma oferta, do valor que você quiser, e poder um dízimo, do valor que você poder, na sua fidelização, nós temos o Pix fixado aí, é o CPF da pastora, 453-238-268-86, tá bom? Pastora Mariellen, então você pode ofertar aí, quanto você poder, e quiser, tiver disponibilidade, fazer isso, mas após você fazer uma oferta, qualquer coisa que você fizer, em prol do nosso ministério, você pode também, estar, já colocando aqui, que você fez isso, tá bom? Nisse Cabral, ore por mim, pois estou desempregada, com certeza é nisso, eu profetizo, você, empregada, a palavra vai mudar, você falou, estou desempregada, agora eu profetizo, você está empregada, e a palavra, exatamente, está falando isso, o que a palavra diz aqui, se eu falar, e crer, se eu falar, e não duvidar, acontece exatamente, o que eu falar, eu falo, e acontece, isso é fé, a fé, é exatamente isso, eu falo, e acontece, amém, e no versículo, daqui a pouquinho, vamos orar, e no versículo, de número, vinte e quatro, diz assim, por isso, vos digo, que tudo, quanto em oração, pedides, crede, que recebeste, e será assim, convosco, tá vendo? Então, veja que, o Senhor, lhe diz o seguinte, quando você orar, e pedir alguma coisa, creia, que, você pediu, creia que já recebeu, isso é a fé sobrenatural, é quando eu peço algo pra Deus, eu creio que eu já recebi, é assim a vida, se eu falar, Deus é isso, e eu crer, então acontece com certeza, eu profetizo, com certeza, eu profetizo, você, empregará, fala, crê, e acontece, com certeza, crê, e acontece, é assim a fé, eu amo falar da fé, por causa disso, porque, na Bíblia, você encontra, a única vez, que você encontra, na Bíblia, um comportamento, que agrada a Deus, é por isso que quando você tem fé, você desagrada o mundo, porque, a única vez, na Bíblia, que você, Eliana Pessoa, a única, a única vez, na Bíblia, que você encontra, que, se você fizer algo, você, desagrada a Deus, é quando você não tem fé, isto é, quer dizer que é o contrário, quer dizer que, se você crê, então você agrada a Deus, você não vai encontrar, em nenhum outro lugar da Bíblia, faça isso, que você vai agradar a Deus, não, mas a fé é assim, por isso que eu amo, falar da fé, porque, a fé agrada a Deus, quando você quer agradar a Deus, você tem que ter fé, e a fé, ela exige, muitas das vezes, uma manifestação, um primeiro passo, isto é, não ficar parado, porquanto, Jesus falou o que? Por que duvidaste, homens, de pequena fé, é ou não é? Então, a fé, ela é assim, você tem que, dar o primeiro passo, e a fé, ela agrada a Deus, imagine bem, meu querido irmão, minha querida irmã, grande homem de Deus, grande mulher de Deus, é uma honra falar aqui com você, eu imagino, meu querido irmão, minha querida irmã, você fazendo algo, que agrada, ao Criador, o Criador de tudo, imagine, o coração de Deus, se agradando, da tua atitude, do teu comportamento, imagine, você, praticando algo, que agrada a Deus, a única mensagem, na Bíblia, que fala sobre isso, é quando é, sobre a fé, tanto é que, o Senhor Jesus, ele, Margarida Coutinho, pede oração também, com certeza, é milagre, é milagre, atrás de milagre, então, quando você, usa a fé, você agrada a Deus, é aí que está, o segredo do sucesso, da vitória da vida, porque todas as vezes, que os discípulos, eles duvidaram, Jesus, reclamou, Jesus, ficou triste com eles, por exemplo, quando eles estavam, em alto mar, e tinha uma tempestade, chegando, o que que ele falou, a tempestade, estava devastando, tudo, era uma tempestade, mortal, mas, o que que, o Senhor Jesus disse, por eles terem duvidado, eles falaram, ele falou, por que sois, tímidos, homens, de pequena fé, porque, quando você, tem fé, você consegue, ajudar as pessoas, uma pessoa, sem fé, ela não consegue, ajudar, nem ela mesmo, porque um cego, não pode guiar a outra, então, quando você, tem fé, você consegue, ajudar, muitas pessoas, missionária, Michele, colocou, estou nessa tempestade, agora, terrível, então, agora, é o momento, missionária, de usar a fé, é o momento, de abrir a boca, e ordenar, acalma-te, tempestade, vamos agora, para a quinta, oração, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu profetizo, a tempestade, acalmando, na vida, da tua filha, eu profetizo, a tempestade, do problema, de enfermidade, do problema, no casamento, do problema, financeiro, a tempestade, acalmando, desaparecendo, então, entra agora, meu Pai, nessa tempestade, com teu poder, porque eu não sou tímido, eu sou homem, de grande fé, eu tenho muita fé, no Senhor, então, entra dentro, dessa casa, e remove, a injustiça, remove, a solidão, a aflição, meu Deus, remove, essa tristeza, no coração, esse peso, no corpo, esse peso, na mente, esse peso, nos pensamentos, e faz, meu Pai, essa pessoa, ser tocada, impactada, com teu poder, transforma, a vida, desse homem, e dessa mulher, para que ela tenha paz, tenha vitória, tenha milagre, tenha conquista, desapareça, todo o mal, agora, no poderoso, nome de Jesus, eu falo, pela fé, receba, em nome de Jesus, amém, então, Senhor Jesus, essa é a quinta oração, nós oramos, às 18, às 18 e 10, 18 e 20, 18 e 30, e agora, 18 e 40, Vitória Dias, ela deu glórias, a Deus, tudo posso, naquele que me fortalece, com certeza, vai ter milagre, eu amo usar a minha fé, uma das coisas, que eu mais gosto, é de usar a fé, porque, é a coisa mais, fascinante, extraordinária, da vida do ser humano, é usar a fé, tudo que eu tenho, eu conquistei com a fé, a minha saúde, perfeita, a minha alegria, no coração, meu bom ânimo, tudo conquistei, com a fé, tudo conquistado, com o poder da fé, porque a fé, ela não tem limite, o autor da fé, o criador, e consumador da fé, não impôs limites, Alessandro Aleixo, ele não impôs limites, não tem limites para a fé, isso você tem que entender, não tem regra, não tem lei com a fé, a fé é liberada, o ser humano, ele cria confusões para a fé, e aí que ele se dá mal, porque, quando Jesus falou de fé, ele não impôs regras, ele só disse, tudo é possível que crê, e sem fé, é impossível agradar a Deus, e é a única vez na Bíblia, que você vê algo que, que mexe com Deus, que mexe com o sentimento de Deus, quer dizer, eu não agrado a Deus, se eu duvidar, então entenda por favor, o homem de Deus aqui, que está falando com você, ele está te ajudando, eu estou aqui te ajudando, e vou continuar, até meu último minuto de vida, enquanto eu tiver força, para crer, que Deus não me levar desse mundo, eu vou estar aqui te ajudando, eu sou, eu sou o garçom de Deus, para você, eu estou aqui para te servir, fique tranquilo, nós vamos aqui manter uma comunhão, vamos manter aqui uma comunhão, e vai dar tudo certo, você vai vencer essa situação, com certeza, você vai vencer, Paulo Peixoto, você vai vencer, com certeza, essa dificuldade, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, homem de Deus, mulher de Deus, fique tranquilo, eu estou aqui para te ajudar, eu não tenho pressa, eu não tenho pressa, eu não tenho pressa, vou ficar aqui, o tempo que for preciso, para te ajudar, te fortalecer, trazer aqui, uma palavra para você, porque eu não tenho medo do mal, eu não tenho medo, de consequências do mal, eu temo a Deus, então, eu estou aqui, para trazer para você, o evangelho, eu fui escolhido para isso, é isso que eu quero que, você entenda, eu fui escolhido, para te abençoar, Deus me deu sabedoria, Deus me ensinou a pregar, Deus me ensinou a orar, Deus me ensinou a te ajudar, é por isso, você tem que amar a Deus, e glorificar a Deus, porque Ele sempre levanta pessoas, para te ajudar, conte comigo, conte comigo, exatamente, em nome de Jesus, o inimigo vem contra você, por um caminho, mas ele vai ter que fugir, por sete caminhos, porque Deus vai derramar, na tua vida, um poder de fogo, para queimar todo o mal, para desfazer, todo o mal, então, o Senhor Jesus falou, vamos ler aqui, essa palavra aqui, é uma palavra muito poderosa, diz assim, em Marcos capítulo 11, verso 24, diz assim, por isso vos digo, que tudo quanto em oração, pedides, crede que recebestes, e serássemos convosco, então veja bem, vamos entender aqui, a gramática do Senhor Jesus, a gramática mais perfeita, de todas, gramática perfeita, gramática do céus, sabedoria de Jesus, ele falou, que tudo que você pedir em oração, creia que recebeu, creia que recebeu, então, quando eu for começar a oração, daqui a pouquinho, tudo que nós orarmos, devemos crer que já recebemos, crer que já recebemos, porque quando eu creio que já recebeu, o que eu pedi, você já recebeu, eu já recebi, então assim será, por exemplo, se você pedir uma coisa, e não acreditar que já recebeu, você vai causar muito mais dificuldades, para verdadeiramente receber, por isso que quando você pedir, creia que já recebeu, não tenha dificuldade de crer, porque quando você pede, Eunice Coelho colocou verdade, quando você pede, crer que já recebeu, então, pronto, está concretizado, ah, para o Beltrano, você não recebeu, mas para você, ele já recebeu, para o fulano, você não recebeu, só porque ele não está vendo, mas para você, e para Deus, você já recebeu, não é porque você não está vendo, que você não recebeu, não é porque você não está sentindo, tocando, que você não recebeu, a fé, ela, ela traz o resultado, imediatamente, quando você crê, você crê que recebeu, então já recebeu, você crê que Deus já entregou, então ele já entregou, por isso que é importante você, estar atento a isso, pediu, creia que você já recebeu, pediu, creia, quando você pede, ele já tem que crê, eu estou ensinando, da maneira certa, do modo correto, para você, quando você pede, por exemplo, se você faz um pedido para Deus, e crê que recebeu, aí na próxima oração, você já vai agradecer, por exemplo, você orou de manhã, pai, eu creio que o Senhor abençoou, eu peço, eu creio que o Senhor já me entregou, nas próximas orações, aí você já não vai pedir mais, você vai agradecer, porque ele já entregou, aquilo que você pediu, é assim que funciona, é assim que era com os antigos, com os apóstolos, e ainda é uma tradição, no povo de Israel, eles não oram, mais de uma vez, por algo que eles pediram, eles oram uma vez, depois só vão agradecer, dar louvor a Deus, porque já creem que já recebeu, o que eles pediram, tá bom? Nós vamos começar o clamor, agora, o grande clamor, deixa eu só ler alguns nomes aqui, Francisca Oliveira, Amélia, Ivaneide, Eunice Coelho, Cida Farias, Margarida Coutinho, Maria Luiterra, Valdice Souza, Lúcia dos Santos, Celina Bresch, João Camilo, João Camilo, quem mais, quem mais, Eliana Pessoa, quem mais, Francisca Oliveira, último comentário aqui, se vocês, Cida Farias, se vocês quiserem, Ana Maria Silveira, se vocês quiserem, tiverem, disponibilidade, Riana está aqui conosco também, se vocês quiserem, antes da oração, tiver disponibilidade, eu tenho aqui o Pix fixado, se você tiver, condições, de contribuir com o nosso ministério, você pode fazer uma transferência Pix, no valor que você sentir no coração, eu não me preocupo com o valor, porque eu sei, que você só vai fazer aquilo que Deus tocar no teu coração, tá bom? E, com certeza, vamos orar, se você quiser fazer um super chat, que aí é com cartão, é uma atividade feita direto, pelo YouTube, você pode fazer também, Ana Maria Amador, está aqui conosco, Boa noite, Bispo Raí, ela colocou, Boa noite, Maria Amador, Deus abençoe, então você pode cooperar, contribuir com o nosso ministério, tá bom? Marlene Reis, se assim Deus tocar no teu coração, se você tiver condições para isso hoje, eu não sei das suas condições, se você tiver, será muito bem-vindo, vai ajudar demais, porque Deus vai multiplicar na tua vida também, porque a Bíblia diz o quê? Aquele que semeia muito, muito sei e fará, quem semeia, tem direito de colher, se você semear, você pode colher, é uma plantação, plante e você colhe, tá bom? Como eu estou plantando aqui agora, eu estou te fazendo o bem, eu estou plantando, eu estou aqui pregando para você, te ajudando, te fortalecendo, trazendo uma mensagem para você, e eu estou plantando, eu sei que Deus vai me dar a colheta, através de paz, de unção, de alegria no meu coração, porque eu estou sempre feliz, sempre animado, nada tira a minha alegria, nada tira a minha paz, por quê? Porque eu tenho a unção de Deus na minha vida, porque eu vivo plantando, então eu vivo também colhendo, tá bom? E Deus vai operar, com certeza, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos começar o grande clamor, daqui a pouquinho, mais alguns minutinhos. Maria Cláudia Federici, 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 Fátima Araújo, Deus é maravilhoso, né gente? Deus é maravilhoso. Francisco Oliveira, Marlene Reis, porque Deus é poderoso para fazer muito mais por você, com certeza, em nome do Senhor Jesus. E Deus vai operar maravilhosamente na torre. Já vamos começar, daqui a pouquinho, a oração, o Senhor Jesus falou, o que pedir, crendo, recebe. Então é questão de crer, né? Pedir o crendo, você vai receber, com certeza, a absoluta. Coloca aí nos comentários, um pedido, já vamos começar a oração, vamos começar um clamor aqui, muito especial, eu quero que você coloque aí, como a Maria Cláudia colocou, coloque aí o seu Marinice Carvalho, Deus é maravilhoso, ela escreveu, coloque aí um pedido de oração, para quando começarmos a clamar, se você puder orar, no seu quarto, você vai orar na cozinha, você vai também orar na porta da sua casa, para que haja uma grande libertação, dentro da tua casa. Nilce Cabral, Marcos também colocou aqui o seu pedido, Nilce Cabral, peça oração pela minha vida sentimental, para Deus abençoar a sua vida sentimental, se tornar uma pessoa muito feliz, na vida sentimental, daqui a pouquinho eu vou começar o clamor, meu Deus do céu, esse clamor, é para destruir as forças do mal, Zélia, Zélia está falando de Blumenau, Santa Catarina, Blumenau, cidade linda, Marlene, Gabeloni, eu tenho fé, Amélia colocou, oração por causa da justiça, Geraldo Augusto da Cruz, saúde e prosperidade, o Aldício pela minha vida financeira, Elizabeth Martins, peça oração pela minha vida profissional, com certeza, Elizabeth, com certeza, Deus vai te honrar, tá? Já vamos começar a oração daqui a pouquinho, faltam poucos minutinhos, já vamos começar, Ivanê de Silva, portas de emprego, é o clamor de hoje, é um clamor na palavra de Deus, na palavra, a fé inabalável, quebra de maldição hereditária, Deus me usa muito para quebra de maldição, maldição hereditária e também maldição proferida, porque o mal tem que ser desfeito, Fátima Araúz colocou seu pedido, Maria Luí Terra, ela pede pelo emprego de Maria França, a Maria França deve ser, é você mesmo, né Maria Luí Terra, é Maria França, né? Maria França, exatamente, já vamos começar a oração, você que está me assistindo agora, coloque aí de onde que você está falando também, de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Santa Catarina, Paraná, Maria Cláudia, Fala de São Paulo, já vamos começar a oração, já vamos começar o grande clamor, Maria Aparecida, pastor, preciso de ajuda em oração, e você não leu meu comentário, estou em desespero, Maria, eu vou orar, eu vou fazer uma oração muito especial por você, Maria, é porque é muito comentário, e às vezes passa o comentário, eu peço até perdão de alguém que não leia o comentário, tá bom? Guarujá, São Paulo, a Valdice, Brasília, Maria França está falando de Brasília, Distrito Federal, Marini se fala de Colinas, Maranhão, Niterói, Nilce fala de Niterói, olha que benção, Terezinha fala de Petrópolis, estado do Rio, fala da linda Petrópolis, cidade linda, Rio de Janeiro, e a missionária Michelle está falando do Paraná, a Munique, pede oração, Alejandra Ferreira, daqui de Bela Vista, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, M.S. M.T. M.T. é Mato Grosso, M.S. Mato Grosso do Sul, Alejandra Ferreira, a Maria precisa muito de uma porta de emprego, vai ser chamada com certeza, porque eu vou clamar daqui a pouquinho, e Deus vai operar, Irene Alves, também colocou amém, Maria, São Pedro, Maria, fala de São Paulo, Moisés está falando de Santos, Santos, São Paulo, Santos fica ali em São Paulo, próximo da capital, é litoral, litoral santista, Moisés Santos, falei errado aqui, desculpa aí Moisés, é Moisés Santos, e fala de São Paulo, Anderson Muniz, colocou amém profeta, é muita gente aqui, colocando seus comentários, e é hora de nós entrarmos em oração, vamos entrar em oração, agora falta um minuto para entrarmos em oração, deixa eu tomar mais um pouquinho de água, para molhar a garganta, exatamente, é muito bom estar aqui com vocês, para fazermos o nosso clamor, nós vamos virar da família, nós vamos ser da família, porque eu tenho certeza, que Deus vai mudar muito a tua vida, Deus vai mudar, transformar a tua vida de um jeito, que você sempre vai voltar aqui nessa transmissão, porque eu quero te ajudar, quero cuidar de você, quero pastorear você, eu quero ser o seu pastor aqui na internet, às 18 horas, pode contar comigo, com a minha orientação, pode contar comigo, com a minha orientação, eu tenho certeza, que você não vai se arrepender, não vai se arrepender, eu sei que você precisa de cuidados espirituais, precisa de uma unção pastoral na sua vida, precisa de um aconselhamento, eu vou estar aqui sempre, Ana Cláudia Batista da Silva, ela está falando de Salvador na Bahia, além da Salvador, capital de todos os baianos, a Ana Cláudia, e eu tenho certeza, que Deus vai operar, vamos entrar em oração agora, vamos clamar, tá bom, eu vou só pedir pastora, para a pastora ficar atenta, caso dê qualquer corte na internet, acho difícil isso acontecer, mas se acontecer, Marivaldo está falando de Taboão da Serra São Paulo, Ana Maria está falando de Parauapebas, no Pará, cidade abençoada, Deus abençoe, vai fazer o teste amanhã Maria, Deus vai te abençoar, Deus já está na frente, você está no hoje, Deus já está no amanhã, eu tenho certeza, que Deus vai operar, agora na tua vida, Senhor nosso Deus, nosso querido, amado, e poderoso Pai, agora eu estou, em nome de Jesus, na tua presença, eu estou na tua presença, meu Pai, estou aqui, o Senhor está me vendo, e eu estou crendo na tua presença, eu sei, meu Pai, que a única maneira, de nós agradarmos ao Senhor, é, tendo fé, tendo fé, na nossa oração, que ela está sendo ouvida pelo Senhor, e eu estou aqui agora, meu Pai, para orar e crer, pedir e crer que recebi, e eu quero, meu Deus, orar, por várias áreas, da vida dessa pessoa, que está do outro lado, várias áreas, meu Pai, eu quero, primeiramente, orar, em favor dessa pessoa, que está do outro lado, e a primeira parte, do corpo, desse homem, dessa mulher, que eu quero orar, é pelo seu coração, meu Pai, nós sabemos, a importância do coração, como um órgão vital, fisicamente falando, mas também, como algo espiritual, espiritualmente falando, e eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor entre no coração, desse homem, e no coração, dessa mulher, e se tem alguma, enfermidade, tanto no coração, físico, como também, no coração espiritual, que o Senhor, entra agora, e limpa, com a tua própria mão, meu Pai, porque o Senhor, tem acesso, a qualquer parte, do corpo humano, tanto o corpo físico, como a alma, e o espírito, e eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor, limpe esse coração, de todo o mal, se tem uma mágoa, se tem um ódio, se tem um sentimento, de vingança, se tem uma mágoa, terrível, de um trauma, do passado, armazenado, em outra parte, do coração, que é o subconsciente, e horas, vem à tona, lembranças terríveis, que o Senhor, venha agora, meu Pai, e remova, todo o mal, no coração, em nome de Jesus, eu declaro, a libertação, desse coração, para que essa pessoa, se torne uma pessoa, muito feliz, e muito abençoada, nosso Deus, nosso Pai, eu peço também, em favor, da vida financeira, desse homem, dessa mulher, meu Pai, nós sabemos, muito bem Senhor, o quanto é difícil, depender dos outros, o quanto é difícil, meu Pai, não ter dinheiro, não ter onde morar, não ter o que comer, não ter prosperidade, não ter o emprego, é muito ruim, meu Pai, então tenha misericórdia, dessa pessoa, e enviam a prosperidade, meu Pai, enviam a prosperidade, tudo que eu te pedi, nessa noite, eu creio, que o Senhor, já fez, eu estourando, mas tendo certeza, que o Senhor, já fez, então, meu Pai, envia, uma prosperidade, para essa mulher, que tem uma conta, para pagar, esse homem, que tem uma conta, uma dívida, para pagar, eu peço, que o Senhor, meu Pai, ainda que humanamente, falando, é muito difícil, entrar um dinheiro, para essa pessoa, ela nem imagina, de onde possa vir, não tem, nenhuma perspectiva, de que venha, um dinheiro, na sua mão, mas eu te peço, meu Pai, assim como o Senhor, que fez, que fez, meu Pai, sair dinheiro, de dentro, de um peixe, porque, quando o Senhor, mandou, Pedro, pescar, aquele peixe, o Senhor, mandou, que ele, buscasse o peixe, e ele, trouxe o peixe, abriu o peixe, e tinha dinheiro, dentro do peixe, segundo a tua palavra, e ele, pagou, a dívida, o imposto, fez, deu a César, o que era de César, e a Deus, o que era de Deus, então, eu quero pedir, meu Pai, ainda que esse homem, não tem dinheiro, para receber, não tem com quem, conseguir dinheiro, não sabe, nem imagina, de onde vai vir, essa mulher, dinheiro para ela, eu quero te pedir, meu Pai, o Senhor, que é o dono, do ouro e da prata, que o Senhor, envie alguém, com um valor, surpreendente, um valor, que consiga, pagar todas as contas, comprar alimento, para dentro de casa, encher a geladeira, e ainda sobrar dinheiro, para usar, e até pagar, as suas contas, no poderoso nome de Jesus, eu oro, para que essa mulher, esse homem, saia da vergonha financeira, da vergonha no casamento, da vergonha na vida sentimental, da vergonha na saúde, ah, meu Pai, entra agora, não há outro que possa fazer isso, não há ninguém que possa fazer, porque ninguém consegue fazer, ninguém tem poder para fazer, só o Senhor que tem, é só o Senhor que tem poder para fazer, o que eu estou pedindo agora, não há homens, não há ninguém, nem um ser, capaz de atender alguém que não tem nada, não há ninguém com amor como o seu, meu Pai, para atender uma pessoa que não tem nada para oferecer, a não ser a vida, mas o Senhor deu muito valor a essa vida, ao ponto de mandar o seu filho amado para morrer na cruz do Calvário, então em nome de Jesus, atenda meu Pai, atenda por favor, atenda a esse homem, essa mulher, que tem um desespero tomando de conta, ela abre a geladeira, nem tem um alimento digno meu Pai, ela olha para dentro da sua casa, ela não tem nada para fazer, para gerar uma prosperidade, e muitas das vezes, ela está vivendo por viver, ele está vivendo por viver, e tem muitos problemas, acometendo o seu emocional, eu quero pedir meu Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, atenda meu clamor, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o Senhor prometeu, o Senhor cumpre, e o Senhor disse na tua palavra, o Senhor disse que tudo que nós pedirmos, e crer que recebemos, seria assim conosco, então eu oro em favor dessa mulher, e desse homem, que sofre com dores no corpo, desconfortos físicos, nas articulações, nos músculos, dores constantes, problemas de má circulação do sangue, queda exagerada de cabelos na sua cabeça, e no seu corpo, e que está gerando medo, preocupação, meu Pai, entra agora, porque é só o Senhor que pode entrar nessa saúde, entra agora, meu Pai, porque não há outro que possa operar, um milagre, em nome de Jesus, cura essa mulher, cura esse homem, de qualquer enfermidade, seja no sangue, seja nos ossos, seja na pele, seja nos músculos, seja aonde for, tanto a doença física, como a doença espiritual, entra com providência, e socorra esse homem, essa mulher, esse homem, essa mulher, que chora agora comigo, nessa oração, ela, ele, ouvindo essa oração, sente arrepios, sente tristeza na alma, porque está passando por dificuldade, os olhos começam a gerar lágrimas, porque o coração está se sentindo mal, mas em nome de Jesus, meu Pai, em nome do teu filho amado, Jesus Cristo, não é capaz que não aconteça alguma coisa, de hoje para amanhã, meu Pai, um telefonema, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem, meu Pai, que venha, através do aplicativo, num bate-papo, venha uma mensagem, com uma notícia boa, venha uma mensagem, trazendo uma notícia boa, para que o inimigo seja envergonhado, o inimigo da doença, o inimigo chamado doença, o inimigo que atende pelo nome de miséria, o inimigo que atende pelo nome de humilhação, o inimigo que atende pelo nome de problemas no casamento, de problemas financeiros, o inimigo chamado dívidas, fracasso, em nome de Jesus, meu Pai, entra dentro desse lá, nesse momento, ah, meu querido irmão, minha querida irmã, se você puder agora, vamos orar, em cada repartição da tua casa, o primeiro lugar que você vai orar agora, é na sua geladeira, é na sua cozinha, entra agora na sua cozinha, coloque a mão sobre a sua geladeira, porque eu profetizo em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor vai mandar muita fartura para essa geladeira, essa pessoa vai abrir a geladeira, meu Pai, ela vai abrir a geladeira e vai ter tanta fartura, que ela nem vai saber direito com o que se alimentar, que ela nem vai saber direito com o que se alimentar, porque vai ter tantas opções, tantas opções de alimentos, tanto na geladeira como na despensa na cozinha, porque em nome de Jesus vem a fartura dentro dessa cozinha, dentro desse lar, chega de derrota, meu Pai, chega de miséria, chega de fracasso, chega de humilhação, chega de escassez, chega de limitação, chega de ter as coisas por medida, porque o Senhor declarou benção sem medidas, sobrando, e o Senhor disse que se agrada daqueles que têm fé, meu Pai, se o que nós estamos fazendo aqui não é fé, então nos ensina o que é fé, mas se é fé o que nós estamos agora praticando, então o Senhor atenda, porque o Senhor prometeu, atenda, meu Pai, porque o Senhor prometeu, e a condição foi crer, porque se o Senhor for atender, aquela pessoa que só atende se ela for perfeita, quem o Senhor vai atender, meu Pai? Perfeito mesmo é só o Senhor Jesus, teu Filho amado, e o Senhor e o Espírito Santo, que é perfeito, mas nós homens somos falhos, não olha para as nossas falhas, meu Pai, olha para a nossa fé, não olha para os nossos erros, meu Deus, olha para a nossa fé, e eu creio, meu Pai, eu acredito, que essa geladeira vai ter prosperidade, e se já tem, vai ter muito mais, porque não vai faltar, vai ter fartura, essa pessoa, quando alguém bater na porta dela, pedindo um prato de comida, essa pessoa vai sair da casa dela, com tanta coisa boa para comer, se alimentar, que ela vai ficar tão feliz da vida, e essa pessoa também vai ficar de ter ajudado, então, em nome de Jesus, meu Pai, dê ela agora a condição, para que quando ela for no supermercado, ela não vai no supermercado, escolher, por causa do preço, mas ela vai pegar o que ela quiser, no açougue, a carne que ela quiser, na parte de alimentos do mercado, o que ela quiser, na parte das frutas, verduras, seja o que for, ela vai pegar o que ela quiser, ela não vai nem olhar para o preço, mas para isso acontecer, meu Pai, é só o Senhor que pode fazer, não tem ninguém que possa, meu Pai, não adianta nós procurarmos, não existe, tu és o único, que pode atender, ao pedido de alguém, que não é perfeito, porque se fosse o ser humano, ele não atenderia a gente, se fosse o homem, não atenderia, mas como é o Senhor, eu creio que o Senhor atende, atende essa mulher, que vive tomando medicamentos, esse homem, gastos os orbitantes, com medicamentos, que muitas das vezes, meu Pai, nem resolve, ajuda até, mas não resolve, porque é uma cura, que depende do lado espiritual, então em nome de Jesus, desfaz todo o mal agora, dentro dessa casa, ande agora, até o seu quarto, ore dentro do seu quarto, ore muito dentro do seu quarto agora, vá até dentro do seu quarto, pode orar, manda sair toda a treva, toda a aflição, toda a briga, toda a perturbação, em nome de Jesus, que desapareça, todo o mal, seja agora, queimado, todo o mal, em nome de Jesus, o mal que trabalha, dentro do quarto, o mal que coloca brigas, o mal que age, contra o casal, que age contra essa pessoa, enquanto ela dorme, porque meu Pai, a tua palavra diz, que o Senhor, dá, aos seus amados, enquanto dorme, o Senhor, dá prosperidade, dá noite, tranquilidade, sono, então entrega agora, meu Pai, em nome de Jesus, entrega a vitória, entrega o milagre, entrega a bênção, meu irmão, irmão, meu irmão, meu irmão, vai até a tua sala, vai até a tua sala, ora na tua sala, coloca a mão na porta de entrada, e profetiza que vai entrar prosperidade dentro do teu lar, que vai entrar muita fartura, que vai entrar muita prosperidade, pode orar, não tenha medo de orar, não tenha medo de orar, determine uma grande vitória dentro do teu lar, uma grande prosperidade dentro da tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graças a Deus e glórias ao nosso bom Deus, Amém? Graças a Deus. Eu orei, e eu tenho certeza que Deus atendeu, tá bom? Deus atendeu. Foram minutos de oração, foram aproximadamente 20 minutos de oração, forte, clamor, então com certeza, você está abençoado e abençoada, no poderoso nome do Senhor Jesus. A tua vida vai mudar a partir de hoje, vai ter prosperidade, vai ter milagre, vai ter bênção, vai ter vitórias na tua vida, vai ter muito testemunho, muitos testemunhos, vai ter coisas extraordinárias que vão acontecer na tua vida a partir de hoje. Presta atenção, a tua vida nunca mais será a mesma, nunca mais será a mesma, porque a tua vida vai se tornar uma vida muito próspera, muito abençoada, uma vida cheia de milagres e de bênçãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Você que não deu like aqui na nossa transmissão, você pode dar o like agora, na transmissão, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, e vai te honrar fortemente, tá bom? Dá o seu like. Se você quiser participar também aqui da nossa transmissão, contribuindo, você pode contribuir através do Pix, que está fixado, você pode contribuir também através do Super Stick, que aí é com cartão, você pode ajudar também, tá bom? Batemos ali o sem like na transmissão, muito bom, graças a Deus. Você que já deu like, pode dar o like novamente, tá bom? Maria Cláudia colocou, amém, voltarei para testemunhar, com certeza. Você vai voltar para testemunhar, e vai voltar também para assistir, porque amanhã às 18 horas, nós estaremos aqui novamente, 18 horas, estaremos aqui novamente, trazendo poderosa palavra de Deus para a tua vida, tá bom? Deus é maravilhoso. Vai no meu canal agora, assim que terminar, e assiste o último vídeo postado, tá bom? A última postagem ali, assiste lá, dá o seu like, e recebe ali a profecia poderosa que está naquele vídeo, tá bom? Deus é maravilhoso, você que assistiu aqui comigo a transmissão também, é uma benção de Deus, fica tranquilo, eu tenho certeza que Deus já tocou na tua vida, durma em paz, porque milagres você vai ter para contar, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, Celina Bresck, ela colocou aí, eu já assisti, olha que benção, tem lá um, é um vídeo com a grande profecia, tá bom? Lá o de seta me colocou, glória a Deus, com certeza a vitória já aconteceu. Todos os dias eu vou estar aqui pastoreando a sua vida, então quero que você entenda que não é uma transmissão apenas, eu estou pastoreando a sua vida, estou trazendo a palavra, eu estou orando, eu estou trazendo fé para você, muita fé, para você crescer na fé, e uma vez você crescendo na fé, você também vai crescer nos testemunhos, e no agradar a Deus, tá bom? Deixo aqui para vocês um grande abraço, quando for dormir, se quiser, pode ouvir a oração, tá bom? Eu vou postar mais orações também no canal, o canal está crescendo, nós estamos quase batendo 40 mil inscritos, 40 mil inscritos, mas a transmissão faz apenas duas semanas que começamos, tá bom? Faz nem 20 dias que começamos aqui a transmissão, deixo aqui um abraço, e que o amor de Deus, a graça do divino Espírito Santo, e o poder de Jesus, seja com você, não só hoje, como amanhã, todos os tempos, glória a Deus, então que Deus abençoe, e até logo mais, um abraço.